Está tudo a postos para o arranque das obras de reconstrução da estrada que liga o posto administrativo de Tica em Emetanda e o distrito de Busa em Sufala. A garantia foi dada pelo empreiteiro Afconso, uma empresa indiana que, entretanto, já começou a mobilizar a maquinaria com vista à execução da obra. A obra consistirá na asfaltagem da rodovia numa extensão de 134 quilómetros. A empreitada inclui igualmente a construção de uma ponte sobre o rio Busa com 600 metros de comprimento. A projecto, aparte de construir a 2-lane road de Tica a Nova Sofala, também envisage a construção de 690 metros longa bridge sobre o rio Busa. A bridge é a que facilita todo o trigo de trigo de Tica a Nova Sofala, depois a projecto é completado. Aparte do que, isso também oferece todo o trigo de Tica a Nova Sofala, que vai ajudar no desenvolvimento da região, particularmente Sofala Provincia. A projecto também envisage a construção de um grande número de curvares, minor bridges, e há 4.4 quilômetros longa área 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 da projeção, onde, aparte do normal 2-lane road, nós vamos também oferecer uma 2-metre-vide footpaths em cada lado, com electrificação. Essa é a broad scope do projeto, e nós estamos muito esperado que, que, quando o projeto é completado, isso vai trazer muita prosperidade para a região. AFCONS é parte de uma das oldestas construção em india, que é, o Chapoji Palunji Group. A grupo é existente por mais de 153 anos. AFCONS é 60 anos e tem sido fazendo pioneiros projetos no campo de infraestrutura. AFCONS é prática. Muito bem, isso é surface transport, que é expressways, highways, long-distance-rails, urban metro underground metro the port projects in india and overseas we have been doing tunnels whether they are highway tunnels whether they are railway tunnels we have also done offshore platforms apart from that we have also done some of the hydroelectric projects in india so broadly we cover core infrastructure projects across the complete spectrum a reabilitação da estrada tikabuzi conta com financiamento da ex-inbank da índia no valor de 150 milhões de dólares americanos e a obra foi consignada afcons um gigante indiano da construção civil durante a fase de construção serão contratados 800 trabalhadores dos quais 80% serão moçambicanos e deverão beneficiar de formação ao brigo do projeto afcons is part of sapoji polonji group while the group has been working in more than 30 countries in africa afcons per se has been working in about 10 countries we have a presence in liberia we have presence in gabon guinea ghana zambia tanzania liberia apart from mozambique and we are doing uh various kind of projects in africa if you see we are doing uh city decongestion project in the capital city of lusaka in zambia we are doing a 85 kilometer long railway project in ghana we are doing a water supply project in tanzania we have done an iron ore project in liberia and we have done port project in mauritius and madagascar so if you see we have a complete plethora of infrastructure project that we have been executed have that we have been executing and have executed in africa as i said that we have worked in about 10 countries or we are currently working working in those countries some of the landmark project that we have delivered in africa one of them is a new window international port project in gabon this was a project which was required to be completed on a fast track and i am very happy to state that afcons completed this project 100 percent in a period of just 18 months as a result of which gabon government has awarded us as a best performing contractor in gabon for two years running and it is also because of our performance that we have been given another report project in continuation of the project already completed apart from that we have very successfully completed iron ore project in liberia we not only worked to deliver the project on time we also stayed back there during the time of crisis of ebola we ensured that our team stayed back we worked along with the health authorities in the uh in liberia and ensured that whatever help medical help that the afcons can provide we provided which helped in overall service to the society there a construtora indiana afcons faz parte do grupo sapurgi palongi e tem uma forte presença em áfrica ásia e medio oriente a afcons detém recorde de construção de um projeto portuário mais rápido da áfrica concretamente no gabão em apenas 18 meses já executou igualmente obras em países como libéria maurícias batagascar tanzania e gana a construção da estrada que liga ticabuse será concluído num prazo de 33 meses e a primeira pedra será lançada pelo presidente da república felipe jacinto news